E aí, tudo bem? Como é que vai você, amante do bonsai? Aqui é o Mauro, canal Mauro Bonsai. Essa aqui é a outra plantinha que eu já tinha comentado com vocês aí no vídeo anterior. Uma astuia pequenininha que eu estou fazendo para virar micro bonsai, né? E essa daqui, ela, pudei ela um pouco mais grande, aí eu deixei esse galho e ele cresceu. Eu pensei num projeto aqui, ou projeto, né? De deixar, limpar toda essa curva aqui, deixar só essa pedacinha aqui e fazer isso aqui. Fazer isso aqui. Esse é o projeto. Agora aqui eu vou, nós vamos tirar esses galinhos. Depois nós vamos tirar ela desse vasinho também e vamos passar por um outro vaso. Esses aqui são pequenininhos, dá para tirar na mão assim. O ponteiro eu vou deixar para ver o que eu faço depois. Nós vamos tentar aramar ela. Eu arrumei um arame aqui de alumínio. Não é o arame ideal, mas essa daqui é a aramação que eu vou fazer nessa planta. Nós vamos fazer essa aramação aqui, ó. Isso aqui é como fazer, né? A aramação em um bonsai, tá? 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 Vai dar certo. Tá dando certo e nós vamos conseguir fazer o que eu pretendo fazer nessa planta. Só que com cuidado, né? É claro. É. Aqui nós vamos fazer isso aqui, ó. Vamos torcer ela bem aqui. E aqui fazer isso, ó. Ok? Aqui nós já tiramos o arame. Esse galho aqui. Aqui nós limitamos aqui. Ok? Aí, ó. Esse galinho aqui, futuramente, talvez eu tiro ele ou deixe ele aí. Beleza? Esse era o projeto. Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos tirar ela daqui e vamos passar nesse vasinho aqui. Beleza? Esse é o transplante. Aqui, primeiro, né? O desbaste do torrão. Cortamos ele. Pra que cortar o torrão assim? Pra diminuir o tamanho do nosso torrãozinho aqui. E dar uma renovada nas raízes. É pra isso que serve cortar esse torrão. Aí, ó. Tá vendo? Tá vendo? E a gente faz esses trabalhos, né? Aqui, ó. O nebarezinha dela tá aparecendo aqui já, ó. Algumas raizinhas aqui já. A gente pega aqui, né? E vamos ver se a gente aparece com um nebare aqui. Aqui, depois de todo esse procedimento que a gente fez, né? Pra quem não sabe, o nebare são essas raizinhas que tem aqui, ó. E nós vamos tentar descobrir um pouco mais elas aqui, ó. Então, esse aqui é o nebare, ó. Desse lado aqui tem umas raízes mais bonitas, mais grandes, já, ó. Mas o nebare a gente vai trabalhando ele aos tempos, né? Vamos trabalhando o nebare e trabalhando o copa ao mesmo tempo. E agora que a gente já limpou, vamos pegar o nosso vasinho. Vasinho de plástico pequeno. E vamos colocar ela aqui, ó. Nós colocamos um pouquinho de substrato no fundo já. E vamos completar o que falta aqui com o substrato novo, né? Aqui, pra melhor, a gente tem que acomodar bem o substrato na onde ficou o bolsão de ar lá dentro, ó. Então, a gente pega aqui um palito. Eu tô com esse pedacinho aqui dessa chavinha. Mas você pode pegar um palitinho de churrasco com uma varinha qualquer pra fazer esse procedimento aqui, ó. Ó como é que ela vai, o substrato vai cedendo, ó. Porque não pode ficar bolsão de ar lá dentro do vaso, né? Feito isso, a gente completa, né? Olha aí. Esse é o nosso projetinho de hoje. O nosso trabalho de hoje. Esse bonsaizinho de tuia. Pequenininho. Que se for abrir ele, aí fica muito alto. Mas como ele tá entortado, ó. Olha aí. Ok? Beleza? Esse era o trabalho de hoje. Um grande abraço e até mais. Fica com Deus. E até o próximo vídeo, ó. Joinha aí no vídeo. Inscreção aí no canal. Tchau. Perfeito, né? Vai dar um belo de um trabalho aqui. E aí